Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com o João Pedro Paro Neto, CEO da Mastercard no Brasil e ConiSul, sobre a transformação da Mastercard em uma empresa de tecnologia. João Pedro, a Mastercard, como você disse no bloco anterior, transformou-se em uma desenvolvedora de tecnologias. De que forma? Quando caiu a ficha de que vocês tinham que transformar, desenvolver tecnologias e como é que foi essa transformação interna dentro da empresa? Carlos, vou contar uma historinha um pouco longa para você entender todo o contexto. Eu acho que isso começou quando a Mastercard foi a IPO, quando nós abrimos o capital da empresa para o mercado. A Mastercard até aquele momento, que eu estou falando de 10 anos atrás, ela era uma empresa onde ela era uma associação de bancos. Diferentes bancos do mundo eram sócios da Mastercard e a Mastercard, na verdade, tinha um instrumento de pagamento, que era o cartão de crédito e de débito naquele momento, e só isso, e na verdade, era um instrumento para os bancos e tinha toda uma política para atender as necessidades dos diferentes parceiros, que eram, na verdade, os donos da empresa. Naquele momento, todos eles resolveram, vamos transformar a Mastercard em uma empresa aberta de mercado, todos nós vamos sair da empresa, não vamos ser mais sócios, e vai ficar uma empresa de meios de pagamento, seja o que Deus quiser. Naquele momento, virou o IPO e a empresa deixou de ser uma empresa de cartão e passou a ser uma empresa de meios de pagamento. Essa foi a primeira grande mudança, onde nós queríamos entender tudo o que a gente poderia fazer com isso, onde os nossos acionistas estavam totalmente pulverizados, o nosso maior acionista não tinha nenhum por cento de participação, ou seja, era uma empresa totalmente listada em bolsa. Aí foi que se incorporou o conceito de tecnologias de meios de pagamento. Por que o conceito de tecnologias de meios de pagamento? Porque nós percebemos o seguinte, nós temos dado, nós sabemos fazer transações, eu sei mexer com o cartão de crédito, débito e pré-pago, que foi o que nós lançamos depois, e eu sei fazer tudo isso. Puxa vida, como é que eu transformo isso em algo para agregar valor aos nossos clientes? Foi aí que nós começamos a pensar o seguinte, eu tenho três formas de pagamento. Você paga antes, que é o cartão pré-pago, você paga na hora, que é o débito, ou você paga depois, que é o crédito. Então você paga antes, na hora ou depois, são as três formas de pagamento que nós temos. Se eu tenho as três formas de pagamento, estão disponíveis, eu tenho toda a tecnologia para fazer isso, eu sei conectar diferentes empresas, de diferentes países, diferentes cenários, por que não fazer isso? Aí fomos embora. Começamos a trazer toda a tecnologia pensando na transação. Antes, durante e depois. O que eu quero dizer com isso? Antes da transação, o que eu poderia trazer de valor para os meus parceiros? Mais fluxo de cliente para a loja. Imagina uma loja, só para usar de exemplo, uma loja. Eu vou trazer mais cliente para a loja. Eu vou saber fazer melhores promoções, eu vou saber fazer uma oferta melhor para o cliente, ajudando aquela loja, assim por diante. Durante a transação, eu vou fazer uma transação mais segura, mais eficiente. Então todos os mecanismos de fraude que nós conversamos, como é que eu vou dar segurança para as transações, que não são as transações físicas, mas todas as transações digitais, que a gente também faz. Todo esse conjunto. Ou seja, durante a transação, ela tem que ser a mais perfeita possível. E depois da transação, como é que eu mantenho um programa de relacionamento com os clientes daquele comércio, para que ele volte a usar o comércio? Então, ao final do dia, eu passei a ser uma empresa que eu tenho soluções nesses três momentos. Ao ter soluções nesses três momentos, eu comecei a vender isso para todos os meus clientes, que não só os meus emissores de cartões, que nós tínhamos, como os nossos estabelecimentos comerciais, que viraram nossos clientes, os nossos governos, que viraram nossos clientes. E aí nós ficamos as grandes empresas de tecnologia, por exemplo, a Samsung, que você falou, que temos parceria, a Apple e assim por diante, a Google, Facebook, toda essa turma são todos os nossos clientes e parceiros, começamos a agregar um conjunto de clientes muito maior na minha relação de clientes. Então, hoje, nós temos hoje, por exemplo, o que eles chamam de os Payment Facilitators, que são os subadquirentes, que são as empresas menores que têm relação com o comércio. Também são nossos clientes. Ao final do dia, nós temos uma quantidade enorme de clientes. Antes, nós tínhamos uma pequena quantidade. Hoje, nós temos muito. Imaginando todos esses tipos de soluções que nós trazemos. No antes, a gente compra várias empresas, só para agora te entrar um pouco mais profundamente, várias empresas onde você busca mexer com o dado. Inteligência de dado. Aqui está todo esse conceito de Learning Machine, Inteligência Artificial. Tudo isso que a gente fala está aqui. E a gente faz muito investimento aqui. A Mastercard, recentemente, a última que comprou foi a APT. A empresa de Predict Technology Model foi a mais eficiente do mundo. Nós gastamos 500 milhões de dólares. Então, a gente compra... A empresa que faz o quê? Ela faz toda a modelagem para você poder acertar nas ações que você faz. Então, além de estudar os clientes, ela te dá o seguinte. Essa ação aqui está muito mais eficiente que aquela. Não pode parar agora. Não faz essa agora. Então, tem toda uma eficiência de medir uma ação quase que online, no real time. Coisa que hoje em dia, no mundo, você não vê. Faz uma inteligência artificial. Total, total, total. É um bando de engenheiros em Washington que desenvolveram isso. E é uma empresa do grupo Mastercard. Então, a gente usa ela muito. Temos vários clientes. É muito legal de... É porque o que vocês têm é valioso, né? Vocês sabem o comportamento de consumo de 2 bilhões e meio de pessoas. Exatamente, Carlos. E esse negócio que a gente tem, que para nós é importante, assim, eu sei números, né? Então, eu aprendi a fazer tudo isso com números. Então, eu vou te contar agora da parte 2 do Durant. O número, porque eu não sei quem é. Eu não sei que o Carlos está por trás do cartão 1, 2, 3. Eu sei que é um cartão Mastercard, do emissor tal, etc e tal, que você fez uma transação na hora tal, no dia tal, no estabelecimento comercial número tal, de valor tanto. Tudo isso eu sei, mas são só números. Eu não tenho nem ideia de que está por trás daquele cartão se é o Carlos, se é um homem, se é uma mulher ou qualquer outra coisa. A gente não sabe nada. Então, tudo isso a gente aprendeu a desenvolver com todas essas tecnologias de dados que a gente foi comprando, incorporando. Então, por exemplo, quando eu vejo uma transação e tem a história da fraude que nós comentamos, é importante, porque eu também faço o que nós chamamos de escoragem da transação. Então, eu digo para o meu emissor, olha, essa transação está com o score ruim ou bom, baixo ou alto, tem todos os códigos lá, estou só sendo simplista para você entender. Código está ruim ou está bom e o emissor, junto com todos os outros mecanismos que ele tem desenvolvido internamente, ele faz a análise e toma a decisão de se aprova ou não. Tudo isso que nós estamos falando tem que acontecer três vezes mais rápido do que o piscar de um olho. Nós não estamos falando que isso aqui é um dia para decidir, você tem que decidir na hora. Porque se você coloca um cartão em qualquer lugar do mundo, puf, puf, você já aprovou ou recusou na hora ali. E tudo isso passa neste momento. Então, imagina a capacidade que a gente tem de manusear dados para gerar essa informação para o nosso cliente. Quanto que a Mastercard investe em tecnologia, em pesquisa e em desenvolvimento todos os anos? A gente não tem... O que nós... A gente fala muito, que, por exemplo, nessa parte de fraude, a gente investiu já muito mais de bilhões, entendeu? De dois, três bilhões. Então, você investe muito nisso. A gente não tem um número específico, né? A gente tem números que a gente fala, eventualmente, funções como essa que eu te comentei que a gente comprou e tal. A gente compra várias outras soluções, mas são sempre vários milhões que se investem, porque isso requer muito conhecimento. Falando em conhecimento, a Mastercard também, percebe que ela faz muitas parcerias com startups. Sim. Às vezes, não desenvolve dentro de casa, mas também pode buscar a solução fora de casa. Como é que tem sido essa relação com as startups? Nós temos vários programas que a gente faz, né? Nós temos o Starpath, por exemplo, que é um programa que eu incentivo startups. Então, a gente incentiva ao redor do mundo, a gente tem várias parcerias com diferentes startups ao redor do mundo, a gente incentiva para desenvolver. Isso é uma primeira coisa que a gente faz. A gente tem uma outra área que a gente chama Mastercard Developers, que é uma área onde você consegue conectar com a Mastercard e usar todos os nossos aplicativos, interface de aplicativo para você colocar no seu aplicativo próprio. Então, você não precisa pedir para alguém da Mastercard desenvolver para você, já está disponível. Também é uma outra coisa. Eu tenho parceria, por exemplo, com o Cuba aqui no Brasil, onde a gente tem nossas pessoas que ficam lá, a gente tem uma área nossa lá que a gente desenvolve todo esse tipo de trabalho. Eu tenho um programa Girls for Tech, por exemplo, com crianças, meninas, que estão na oitava série, enfim, nessa idade jovem, onde a gente incentiva também. Então, a gente faz várias coisas buscando o quê? em trazer cada vez mais gente para o mundo de tecnologia que é o nosso mundo. E, ao mesmo tempo, obviamente, a gente vai escolhendo os nossos parceiros. Isso é um lado que eu disponibilizo e tem outro lado que eu vou buscando parceiros. A gente tem vários parceiros no mercado brasileiro. Por exemplo, o Nubank, o Davi que passou aqui conversou com você recentemente, também é um parceiro nosso. Eles começaram bem no início mesmo. Nós começamos do zero. Nós e eles com a gente. Nós, esse assunto de startup era muito recente e para eles era do zero. Então, nós começamos meio que juntos. e eles nos ajudaram muito. A gente ajudou muito a eles porque eles nos pressionaram muito a encontrar soluções dessas que nós temos disponíveis hoje em aplicativos para as pessoas conectarem. Muito vieram de coisas conversando e aprendendo com eles. Porque, ao final do dia, qual era o objetivo deles? Nós queremos, de verdade, fazer uma empresa 100% digital. E, obviamente, nós somos uma empresa de tecnologia, mas não estávamos 100% digital. E hoje, eu te diria que a gente consegue ser 100% digital. eu consigo ter diferentes clientes. Se você quer ser 100% digital, eu consigo te trazer o que você precisa. Se você quiser ser metade, eu também consigo. Se você quiser ser nada digital, eu também consigo. Ou seja, hoje eu tenho uma capacidade de atender diferentes tipos de clientes com diferentes tecnologias de uma maneira muito mais eficiente. E aí, não só com o Nubank, como outros parceiros que nós temos, com esse mesmo conceito. Ou seja, como que a gente vai aprendendo com eles e ajudando-os a se tornarem empresas cada vez maiores. Vocês têm uma área específica para cuidar dessa parte dos startups? Nós temos. Nós temos na empresa, nós temos diferentes áreas que atendem esse conjunto que a gente chama de mundo digital. Nós temos várias áreas especializadas nisso. Então, tem na área de produtos, tem um grupo de pessoas nisso, na área de vendas, e assim por diante, na área de implementações e tal. Então, várias áreas que tem esse conjunto de pessoas. Se eu fosse falar assim, dá para tirar esse conjunto de gente dentro da empresa e fazer um bloco só? Dá. Teria uma empresa ali. Entendeu? Olhando só para esse mundo, não só de startup, mas como todo esse mundo digital que eu te comentei, que é o cartão não presente. Porque, na verdade, esse pessoal todo busca isso. Como é que eu faço isso cada vez mais eficiente? Porque as parcerias, por exemplo, que você faz com o Netflix, por exemplo, agora. Nós temos uma parceria com a Netflix passando débito. Porque até ontem, você só conseguia fazer em aplicativo crédito. Agora já tem débito. A gente já tem a parceria com eles, fizemos um teste, fizemos agora, temos outro teste com a Uber, com o Santander, estamos fazendo testes. Daqui a pouco, vira para todos. Entendeu? Por quê? Essa é a maneira com que a gente vai aprendendo. A gente precisa dessas pessoas para aprender. Mas vocês não fazem só com as grandes empresas, né? Não, todo tipo. Porque, às vezes, uma pequena startup é a gigante de amanhã. Claro. Pega o Nubank de exemplo. Ele começou, o que ele tinha? Nada. E nós começamos juntos. Então, não tinha nada. Então, é assim. Nós temos vários desses tipos que hoje já são... O Banco Inter, por exemplo, é um outro que é muito importante, que está bastante grande, também é um parceiro muito grande nosso. E assim vai. E vocês trabalharam essa questão internamente? Porque também, você pega a Mastercard, uma empresa muito grande em dialogar com empresas muito pequenas ou que não tem história, praticamente. Como é que foi esse trabalho? Isso foi um dos trabalhos mais importantes de transformação da empresa, né? Passarmos todos nós a sermos uma empresa digital de pessoas digitais, vamos chamar assim, de tecnologia, né? Então, não foi uma transformação simples. Acho que foram, não só transformação de pessoas, de funções, de atividades, de áreas, e assim por diante. Então, a empresa se transformou como um todo. Então, quando a gente olha hoje para dentro da nossa empresa e vê as pessoas, hoje, como nós estamos, o ambiente, como nós estamos desenhados, como nós trabalhamos, é totalmente diferente do que nós fazíamos até então. Isso teve que mexer com a cultura das pessoas, né? Porque não basta você falar, olha, eu quero ser digital. Não. Como é que nós conseguimos passar para as pessoas muito mais um trabalho de conselho, trabalho em equipe? Porque você sabe que uma empresa digital trabalha, o pessoal usa o nome Squads, né? Eles se juntam para resolver problema, né? A gente trabalha assim também. Então, as pessoas têm que ter muito poder de decisão, têm que saber fazer as coisas, têm que saber que hora decide, que não decide, trabalhar em equipe, trabalhar em equipes multidisciplinares. E as pessoas conseguiram? Conseguiram. Hoje nós estamos bastante bem, hoje a gente está nós, a gente é super feliz de ver os nossos resultados, que foi uma transformação. Mas teve gente nesse meio do caminho que não se adaptou? Não é que... Gente, claro, normal de gente que sai, etc e tal, mas nós éramos uma empresa, quando, posso te dar um número de pessoas aqui do Brasil, quando nós começamos, nós éramos, quando a gente, eu te contei a historinha do digital, do tecnologia de meios de pagamento, 10 anos atrás, de 50 para 250 pessoas. Então, quer dizer, na verdade incorporou muita gente, aí você já incorpora. Hoje eu trouxe muita gente e nós temos várias pessoas com background que nós chamamos de diferente. Por quê? Se eu trabalho com governo, tem que ter gente que entende de governo, eu não entendo nada de governo, eu entendo de governo, eu era uma empresa de meios de pagamento, então tem gente que entende de governo. Se eu quero trabalhar com essas grandes empresas de tecnologia, eu tenho que ter gente que entende dessas empresas. Se eu quero trabalhar com o comércio, eu tenho que ter gente que entende do comércio e assim por diante. Com os adquirentes, nós éramos um adquirente até 10 anos atrás. Hoje nós somos N adquirentes, tem vários adquirentes, sei quantos tem mais, tem vários. Então, quer dizer, mudou radicalmente a empresa e nós trouxemos pessoas com diferentes conhecimentos para poder formar a equipe. Então, hoje a minha equipe tem, claro, muita gente ainda daqueles 50, claro, que se transformaram, mas tem um bando de gente nova que chegou, já chegou dentro desse novo conceito e nós trouxemos pessoas já com essa cabeça diferente. Isso fez com que a empresa se transformasse. Então, hoje eu te diria que a gente está bastante bem nesse aspecto. Hoje a gente tem realmente uma capacidade de dialogar com diferentes tipos de clientes que nós temos hoje, de trazer soluções para os nossos clientes desses diferentes segmentos. Eu diria que isso é muito importante. E a gente tem conseguido, por quê? Por conta do conjunto de pessoas que nós formamos. Porque, na verdade, eu brinco sempre que tecnologias são pessoas, né? Você fala, o computador funciona muito bem? Tudo bem, computador eu compro ali, qualquer um compra um, né? O problema é as pessoas que fazem aquilo ser diferente. Então, hoje eu acho que nós estamos bastante bem nesse sentido. Tá ok, muito obrigado, João Pedro. Obrigado a você, Carlos. E no próximo bloco conversaremos sobre segurança contra fraudes. E no próximo bloco